Bom dia, sexta-feira, 6 de novembro, começando mais uma edição do Cidade na TV. Eu vou falar com a Conceição Silva, arte naif, e nós vamos falar sobre consciência negra. Novembro é comemorado o dia da consciência negra, principalmente no dia 20 de novembro. Conceição, bem-vinda, bom dia. Então, vamos lá.